Boa noite, pessoal. Dando início à continuação do nosso resumo. Então, agora nós vamos falar de pequenos padrões e gaps. Então, esses são padrões pequenos, os pequenos padrões, que são padrões que podem ser confundidos com padrões grandes, tipo triângulo, congestão, retângulo, mas que, dependendo do time frame que você olhar, ele acaba sendo pequeno, se você jogar no time frame menor, ele acaba sendo um padrão grande, vocês vão entender isso. É bem interessante com relação àquela parte que a gente sempre fala, que o mercado é um fractal e tudo mais. Então, na maioria, casos são de continuação. Então, na maioria desses padrões é para a continuação da tendência anterior. Então, por exemplo, nós vamos ter as bandeiras. A bandeira é uma interrupção do movimento acompanhada por queda do volume após um movimento vertical. Então, vamos lá. Vamos explicar isso de uma forma bem prática para vocês. Deixa eu abrir meu point fix aqui. Tá? Então, o que significa? Então, significa que a gente vai ter um movimento vertical. Aí, esse movimento, ele vai ter uma pausa. Então, ele vai fazer assim, ó. Por exemplo. Tá? Então, ele vai ficar fazendo essa pausinha assim, ó. Tá? Aí, o que que acontece? É... Quando ela completa essa bandeira, ela retoma o movimento. Quando ela completar essa bandeira, ela vai retomar o movimento. E a bandeira, ela forma... Se você traçar uma linha em cima e embaixo, ela vai formar um paralelogramo, né? Então, quando o completo... Completada rompe no sentido do movimento inicial. Forma um paralelogramo, essencialmente contra-cíclico. Então, ele forma... Então, ela tem uma esticada. Então, ela vai formar esse, ó. Esse, como se fosse um retângulozinho aqui, ó. Tá? Contra a tendência inicial. Quando ela termina de ser formada, ele rompe e ir pra cima de novo, tá? Então, isso é uma bandeira. Tá? Isso a gente vê direto nos gráficos. Tá? Isso é muito interessante. Acontece muito gráfico de 5 minutos operável. Tanto índices, quanto ações. Dá pra operar bastante esse tipo de padrão. Certo? Vamos voltar aqui. As flâmulas. A flâmula, ela é muito semelhante à bandeira. A única diferença é que ela vai ser como se fosse um triângulozinho. Então, ela vai vir... Deixa eu pegar aqui o retângulo. É melhor. Então, a gente vai ter aquele movimento inicial. Aí, a gente vai ter o movimento pra baixo. E ela vai formar como se fosse um triângulozinho aqui. Então, quando você traçar as linhas, ela vai ser assim. Então, isso é uma flâmula. Qual a diferença da flâmula pro triângulo? O triângulo, ele é um movimento mais amplo. Então, quando você tiver um triângulo, por exemplo, quando você tá olhando no gráfico e você vê um triângulo, dentro desse triângulo, o preço vai fazer assim, ó. Tá vendo? Então, você vai ter várias barras de alta, de baixa, de alta. Vai ter pivôs dentro do triângulo. Isso é um triângulo. Quando você tem um movimento justinho, apertadinho, você tem uma flâmula. Isso significa o quê? Que uma flâmula, se você jogar num time frame menor, por exemplo, aqui você tá num time frame de uma hora. Então, você tem aqui uma hora. Se você jogar aqui, uns cinco minutos, ele vai ser um triângulo. Tá? Então, é isso que a gente fala do fractal. Então, isso que é interessante. Mas no gráfico de uma hora, ela é uma flâmula. E a tendência é que ela continue a tendência anterior, tá? A cunha também é semelhante ao triângulo, porém, de menor proporção. As linhas são convergentes e demoram para se encontrar. Então, isso significa o quê? Que quando você tem uma flâmula, você vai ter um movimento. Aí, na ponta desse movimento, vai fazer uma flâmula pequenininha. E o preço tende a romper e continuar de novo. Essa é a flama. A cunha, você vai ter um movimento. Só que essa linha, ela vai fazer assim. Você sabe que ela se encontra, mas ela vai se encontrar muito longe. Ela não vai se encontrar aqui perto. Então, as barras vão estar aqui dentro, por exemplo. Você entendeu? E vai romper longe de onde seria o vértice desse triângulo. Isso é uma cunha, tá? Isso aqui é interessante de diferenciar. Por quê? A flâmula, ela vai se encontrar e vai forçar o preço a sair para um dos lados. A cunha, ela pode demorar mais. Normalmente, ela rompe antes de onde você tem o vértice do triângulo. Essa é a diferença. Fundos e topos arredondados. Esse aqui é bem interessante. É um pouco mais difícil de ver em gráfico de 5 minutos. Mas ainda a gente consegue ver em alguns ativos. Então, o que acontece? Ah, uma coisa importante. Deixa eu voltar aqui e falar para vocês. Tanto na bandeira, quanto nas flâmulas e nas cunhas, o interessante é assim. Então, nós estamos aqui. O interessante é que quando você tem o início do movimento, aqui embaixo, você tem que ter o volume grande. Aí, aqui, você tem volumes pequenos e quando ele vai romper, ele aumenta o volume de novo, tá? Então, a alteração de volume é isso. Ele tem que fazer esse balão no volume. Então, ela inicia o movimento com o volume, perde o volume e depois ganha o volume de novo na hora do rompimento e segue tendência. Se não tiver esse aumento de volume, provavelmente vai ser um rompimento falso. Tá ok? Então, vamos lá. Topos e fundos arredondados. É exatamente o que o nome fala. Tem que ocorrer obrigatoriamente a redução do volume e após a reversão do movimento, o volume deve retornar. Só ocorre em fundo e topo de gráfico. Não acontece no meio do gráfico. Então, você tem que ter um movimento prévio. O preço, ele tem que vir. Movimento de alto. Aí, lá no topo do gráfico, ele vai começar a fazer um arredondamento e vai começar a cair de novo. Para baixo, a mesma coisa. Então, ele vai vir para baixo, vem de uma longa queda. Aí, vai perdendo força. Vai virando, vai virando, vai virando e sobe e vai embora. Tá? Isso a gente consegue ver bastante em gráfico diário de alguns ativos. Tá? E o volume. O volume, nesse início, ele tem um volume grande. Quando vai chegando lá em cima, ele vai diminuindo o volume, diminuindo o volume, diminuindo o volume. Quando inverte a tendência, o volume volta de novo. Mesma coisa aqui. Volume alto, o volume vai baixando, 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 baixando. E quando ele começa a virar a tendência, que começa a formar pivôs aqui, para virar a tendência, aí você começa a ter a volta do volume. Tá? Isso é o topo e fundo arredondado. Tá? Então, gaps. O gap é uma coisa bem simples. Tá? É... O gap é uma faixa de preço sem negociação. É mais fácil a gente ver gap nos prazos diários. Tá? Então, o prazo diário tem bastante gap. Os prazos de 5 minutos, 10, 15 minutos, 60 minutos, é um pouco mais difícil. 60 minutos até vem na abertura do dia, né? Mas é mais difícil porque, normalmente, o ativo tem... Quando ele tem um gap, mostra a falta de liquidez e não força do ativo. Quando mora, normalmente, em 5 minutos, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Como que funciona isso? O ativo vem, tem um pequeno de negociação, 2. Aí, no terceiro, ele já abre aqui, ó. E fica essa faixinha aqui, ó, sem ter negociação. Isso é um gap. Esse espacinho entre uma barra e outra é o gap. Tá? A maioria dos gaps são fechados. Porém, pode demorar semanas ou meses pra o gap ser fechado. Então, o que que acontece? Não vai, ó... Quando você vê um ativo e abre um gap aqui... Ah, vou vender aqui porque ele vai ser fechado. Então, eu vou esperar ele vir aqui pra fechar. É que pode demorar semanas. Isso pode ter uma tendência de alta, longa. E depois ela vem na tendência de baixa. E depois ele vai ser fechado. Então, não aposte em fechamento de gap. Porque a maioria é fechado em si, porque você vai ter um setup de venda. E esse fechamento de gap vai ser mais um ponto que vai reforçar o seu setup de venda. Tá? Então, isso é bem importante. A gente tá sempre de olho nisso. Certo? Aí, a gente tem alguns tipos de gap. Gap de ruptura ou fuga. Tá? Então, ocorre no momento de rompimento de um padrão no gráfico. Então, interessante é. Então, você tem um padrão. Esse padrão, quando o preço for romper esse padrão, ele rompe com gap. Então, esse é um gap de ruptura ou fuga. Muito potente quando acompanhado com volume. Aqui tem um bem legal. Então, aqui a gente tem, por exemplo, temos aqui uma espécie de uma congestãozinha. E você vê que ele vem na média o preço. E no dia seguinte ele rompe. Isso é gráfico diário. No dia seguinte ele rompe. Olha o volume. Vou pegar uma setinha aqui. Olha o volume. Significativo com relação aos dias anteriores. Então, esse aqui é um gap de ruptura ou um gap de fuga. Aqui a gente tem outro caso. Então, aqui a gente pode até uma bandeirinha aqui. A gente tem uma bandeira. Ou até um triângulo. Se forçar um pouco aqui dá para fazer um triângulo. E quando você tem a ruptura desse triângulo, ele rompe com gap e volume. Então, esse é o gap de ruptura ou de fuga. Muito bom para dar entrada de operação. Isso é muito legal e o ativo mostra muita força. Quando a gente opera esses gaps. Gap de medida ou continuação. Durante um avanço de preço, ocorre um gap marcando uma continuação do movimento. Então, por exemplo. Vamos pegar aqui. Então, a gente tem um evento. Então, vamos supor que a gente tenha aqui um pivô que foi rompido. Então, aqui tem um pivô que foi rompido. E o movimento começou. No meio desse movimento, tem um gap aqui. Tem um gap aqui. O preço, o ativo, ainda não está esticado. Não é um gap muito distante. Está aqui, um gap. Então, quando você tem esse gap. Normalmente, você faz o quê? É um indicativo de força. Isso significa que ele é um gap de medida. Então, ele mede a metade do movimento. Se você vir aqui e medir o movimento, você vai ver que ele normalmente projeta 100% do movimento que teve até o gap para cima. Isso é um indicativo de força do ativo. Bem interessante para você se sentir seguro na operação e levar a operação um pouco mais à frente. Bem legal também. Vamos lá. A gente tem também um gap de exaustão. Então, por exemplo, na Tesla, que teve aqui, pode ocorrer após um ou dois gaps de continuação. Normalmente, indica exaustão do movimento. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, ó. O ativo rompeu. Então, teve aqui, ó. Vou desenhar. Pode ficar legal. Teve aqui essa congestãozinha. Rompeu aqui com um gap. Um gap de fuga. Aí, aqui ele teve um outro gap. Um gap dividido. O terceiro gap é o gap de exaustão. Porque ele rompeu com o gap, rompeu com o segundo gap, rompeu o terceiro gap e um mesmo movimento de alta. E esse indica exaustão do ativo. Aí, logo depois, ele fez uma correção. Ficou lateralizado e teve um outro rompimento. E aqui ele teve um rompimento de medida também, né? Um gap de medida também. E aqui, no dia seguinte, não tá. Mas aqui, o ativo continuou. Tá? Fez esse movimento. Quer ver? Vamos pegar aqui. Ver se eu consigo puxar ele aqui pra vocês. Deixa eu abrir no MetaTrader aqui. Então, aqui, ó. A Tesla. Então, aqui. A foto foi tirada. Aquela imagem foi tirada bem nesse dia. Né? Então, aqui a gente teve aqueles dois gaps aqui. Então, a gente teve aqueles dois gaps que eu falei aqui. Né? Os três gaps. Esse aqui foi de exaustão. Aí, o ativo foi. E fez aquele gap aqui, de medida. E fez um outro gap aqui. Então, aqui, provavelmente, se ele fizer mais um gap, seria um gap de exaustão também. Né? Eu já diria que o movimento aqui já tá exaustivo. Tá? Mas isso mostra pra vocês que dá pra identificar bem esses movimentos, esses gaps. Tá? Bem legal. Gap intradia e de abertura. O gap intradia ocorre em gráficos de 1 a 60 minutos, que não são observados no gráfico diário. Normalmente, significa falta de liquidez do ativo. Então, por exemplo, a EBV em 5 minutos. Então, se você pegar esse ativo, ele tem diversos gaps no intradia. Diversos gaps. Então, você tem gaps que são até preenchidos e gaps que não são preenchidos. Tá? Então, ele fica fazendo vários gaps o dia todo, ó. O dia todo, ele fica fazendo gap. O que que significa? Significa que esse ativo não tem liquidez. Não tem procura pra fazer day trade no ativo. Quando você joga isso no gráfico diário, então, por exemplo, você vai ter no gráfico diário o quê? Você vai ter uma barra. Você não vai ver esses montes de gaps. Você vai ter uma barra no gráfico diário. Ou de alto, de baixo. Ou um espiritópio, um espiritóton. Você vai ter um canuzinho assim, por exemplo. Mas dentro, você não vai ver essas barras. Esses gaps. Tá? E seu gap intradia e gap de abertura. O de abertura, você ainda consegue ver. Porque muitas vezes, o dia fecha assim e o dia seguinte abre assim. Você vai conseguir ver esse gapzinho no meio. Mas, se você jogar no gráfico de 5 minutos, às vezes, o dia anterior, por exemplo, ele vem de queda. Vamos fazer um desenho novo. O dia anterior, por exemplo, ele vem de queda. Aí, no dia seguinte, ele abre com gap. Porque ele fechou aqui no dia anterior e abriu aqui no dia seguinte. Então, ele teve essa faixa toda aqui e um gap. Tá? Foi um gap de alta. Quando você jogar isso no gráfico diário, o dia anterior, ele tem... Opa! O dia anterior, ele vai ter um candle assim. E no dia seguinte, ele vai ter um candle, por exemplo, assim. Você não vai ver aquela faixa. Você tem um gapzinho aqui, mas ele não está demonstrando para você esse gap. Não está visível assim, rápido. E você bate o olho e vê. Então, esse é o gap de abertura ou gap intra-dia. De abertura ocorre na abertura do mercado e no gráfico intra-dia. Pode formar um pouco de suporte e resistência no gráfico intra-dia. O que acontece? O mercado abre. Então, o mercado abre e faz um gap. Se o preço começar a trabalhar aqui para baixo, essa linha aqui e essa linha aqui acaba se tornando um suporte e resistência. Mesmo que ele perca essa faixa de preço, vamos ver aqui. Mesmo que ele perca essa faixa de preço, quando ela chega aqui, essa linha se torna um suporte. Então, ela pode retornar daqui e continuar o movimento de alta. Ou ela pode vir nessa parte que a gente estava desenhando aqui, por exemplo, o preço pode vir aqui, o preço pode vir aqui, bater aqui e continuar subindo. Então, ele torna um suporte ou uma resistência. No caso, se for um gráfico de baixa, quando ele for fazer um movimento de alta, pode acabar sendo uma resistência. Isso é importante no gráfico intra-dia também, que normalmente temos essas resistências na máxima ou mínima do dia, quando a gente tem um gap. Normalmente, quase todos os dias tem gap no gráfico. Ilha de reversão. Ilha de reversão é uma faixa de preço isolada por dois gaps. Então, você tem, muitas vezes, um gap de exaustão e um gap de fuga na sequência. Pode ocorrer com uma barra só ou várias barras. Então, por exemplo, aqui, a gente tem vários exemplos nesse ativo. A gente tem aqui um gap de baixa, depois aqui teve um gap de alta. Isso aqui formou uma ilha. Está vendo? Ficou uma faixa de preço isolada. Aí, aqui, você tem uma outra mais bonita ainda. Você teve um gap de alta. Depois de dois dias, você teve um gap de baixa. Então, teve um gap de alta. Dois dias, um gap de baixa. Você teve aqui uma ilha isolada de preço. Isso é uma ilha de reversão. Então, sempre que você ocorre isso, você faz uma reversão do preço. Tá? Bem interessante. Bem legal isso também. Tá? Então, hoje, eu vou ficar por aqui. Tá? A parte de gaps e padrões pequenos. E no próximo, que eu já vou gravar, vai ser os padrões de uma barra ou duas barras. Deixa eu ver aqui. Conforme for, a gente consegue até dar um andamento para ver. Vamos fazer o último. Vamos fazer o das barras. Dá para a gente fazer junto. Que a gente já faz. Não vai ficar muito longo. Tá? Então, vamos fazer também. Padrões de preços de uma barra e duas barras. Tá? Esses padrões indicam mudança na psicologia. E tem uma influência de curto prazo sobre os preços. Alguns padrões oferecem sinais de exaustão mais fortes do que outros. Tá? Então, são padrões para você trabalhar no gráfico de intradia. São padrões de curto prazo. Se você trabalha no gráfico diário, não é um padrão que vai virar uma tendência de um mês ou dois meses. É um padrão que vai ali naquela tendência da semana. Vai fazer um movimento. Vai iniciar uma mudança de psicologia. Do movimento. Tá? Vamos aos padrões. Então, barras externas. São barras que englobam completamente a barra anterior. Então, você tem. Vamos pegar aqui pelos padrões. Então, a gente tem um movimento. Por exemplo. Aí, você tem uma barra que vai fazer isso aqui. Então, você tem uma barra que engloba completamente a abertura e fechamento da barra anterior. Tá? Então, isso é a barra externa. Então, a tendência é que aqui você tem um movimento de reversão. Tá? Características principais. Quanto maior for a segunda barra, melhor. Então, essa segunda barra, quanto maior ela for, quanto mais ela avançar aqui pra baixo, melhor. Quanto mais agressivo o movimento anterior, melhor. Então, quanto mais forte for esse movimento, se esse movimento vim de várias barras, mostrando força e você ter um desenho desse aqui negativo depois, melhor. Tá? Se a barra abranger mais de um candle, melhor ainda. Então, aqui nesse caso. Você vê que eu desenho uma barra aqui. Por exemplo. Que ela pegou esse candle e esse candle. Se ela viesse aqui embaixo e pegasse mais um candle, é mais forte o sinal ainda. Tá? Quanto maior... Quanto maior o volume da barra, melhor. Então, o volume vem aqui, por exemplo. Tá? A gente vai tendo o volume aqui. Aí, ele dá uma crescidinha, fica climático aqui. Aí, nessa barra vermelha, o volume faz assim. Melhor ainda. Pra quem mostra que teve uma mudança de sentimento de psicologia do mercado aqui, pro mercado vendedor. Mesma coisa pra compra também. Você tem um movimento de queda, aí você tem um aumento de volume e uma barra de compra gigantesca. Né? O preço de fechamento na extremidade é sinal de força. Então, se a barra, quando ela se forma, ela vai se formando durante o dia. Então, ela vai formando, 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 formando. O ideal é que ela termine assim. Pode ter um paviozinho em cima, por exemplo. Mas não é muito bom que ela tenha um pavio muito grande embaixo. Porque ela mostra dúvida. O ideal é que seja um pavio curto. Ou que ela feche na mínima do dia. Tá? Então, esse é o padrão de barra externa. Barra... Agora, vamos para barras internas. São barras que se formam totalmente dentro da barra anterior. Indicam um equilíbrio de força. Então, isso indica que você tem um movimento breve. Um exemplo de alta. Onde você tem muita força compradora. Aí, de repente, já faz uma barrinha interna aqui. Isso mostra o quê? Que a força compradora parou. E começou a entrar a força vendedora. E os compradores não tiveram mais força para jogar esse preço mais para cima. E os vendedores também não tiveram força suficiente para jogar o preço muito para baixo. Então, você teve um equilíbrio de forças. Tá? Quanto mais agressivo o movimento anterior, melhor. Quanto maior as barras anteriores, barras anteriores bem grandes, melhor. Quanto menor a barra interna se formar aqui, de preferência, uma sombrinha superior aqui assim, é até melhor. O volume da barra interna tem que ser menor. Então, aqui, você tem que ter volumes bem climáticos. Deixa eu fechar aqui o meta 3. Isso não fica chegando as mensagens de atualização. Então, aí, quando você chegar na formação dessa barra, você vai ter um volumezinho pequenininho. Significa que não teve mais volume de compra e também não teve volume de venda. Ficou equilibrado. Isso pode significar que vai ter aqui um movimento de reversão. Reversão de duas barras é um sinal clássico de exaustão e ocorre após um movimento prolongado. As características principais devem ser percebidas por uma tendência persistente. Então, vamos lá, uma tendência persistente. Então, vem, por exemplo, uma tendência persistente, tá? Devem ser do mesmo tamanho. Então, você vai ter uma barra, por exemplo, assim. E você vai ter uma barra assim, tá? Aumento de volume nas duas barras. O volume na segunda barra deve ser maior que o anterior. Não deve ser seguido, aqui seria seguido, de um grande movimento de retração. Tá? Então, aqui, o que teria que ser? Eu vou partir do volume. A gente teria que ter os volumes, tá? Naquelas duas barras, teria que ter dois volumes. De preferência, o volume da segunda barra maior que o da primeira. Mas os dois têm que ser volume climático. Tá? Isso é o ideal. Se essa barra fechar um pouquinho abaixo aqui, é melhor ainda. Se ela englobar aqui, fazer o que o pessoal chama de engolfo, é melhor ainda. Se ela fechar um pouco abaixo, com volume maior, tá? Não deve ser seguido de um grande movimento de retração. É que aqui, ela não deve vir e fazer isso aqui. Se ela fizer isso aqui, é um sinal ruim. Ela tem que vir e já perder a mínima e ir embora. Aí é um sinal bom. Tá? Barra-chave de reversão. Após um movimento prolongado, forma uma barra contra o movimento. Tá? Deixa eu só agitar aqui as minhas anotações. Tá? A barra-chave de reversão, ela é assim. Tá? Então, isso é bem legal. Eu gosto desse padrão. Então, você tem... Aqui, um movimento de alta. Sempre um movimento prolongado. O preço abre com gap. Então, ele abre aqui com gap. Tá? A barra deve ser longa. Então, por exemplo, tem que ser uma barra... Vamos até abrir mais em cima aqui. Tem que ser uma barra longa. Tá? Deve fechar próximo ou no fechamento da barra anterior. Então, eu vou ter que fechar aqui assim. O ideal é que ela feche. Vou até preencher aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho. Ela tem que fechar na mesma linha dessa barra aqui. Isso eu mostro o quê? Porque o ativo estava com muita força. No dia seguinte, abriu com gap e mostrou lá em cima. E devolveu toda essa alta. Entrou uma força de venda violenta. E fez fechar no mesmo ponto que fechou no dia anterior. Tá? O volume deve ser climático. O que é volume climático? O volume vem aqui, ó. O volume bom. Aí, de repente, aqui faz um volume assim. Dobro, triplo do volume dessa barra que fechou anterior. Isso mostra que todo mundo decide vender nesse dia. Tá? Então, isso eu chamo a barra-chave de reversão. Tá? E a gente tem um outro padrão. Que é a barra de exaustão. Que é muito parecido com a barra-chave. Tá? Qual é a diferença? A diferença é que a gente vai ter o mesmo movimento. Então, ó. Abre com grande gap. Barra extremamente grande. Abertura perto da extremidade. E o fechamento perto da fronteira do gap. Então, nesse caso, eu vim aqui. Então, abre lá e vai fazer assim. A diferença da outra pra essa. Tá? Então, vamos preencher aqui. A diferença da outra pra essa. É que a barra deixa um gap pequeno em relação ao anterior. Ela não consegue fechar no mesmo ponto. Ela deixa um gapzinho aqui. Então, essa é a barra de exaustão. Tá? Ela abre com um grande gap e devolve toda essa alta. Então, é uma barra de exaustão, mas ela não consegue fechar o gap. Tá? O ideal é que ela abra próximo da máxima. No caso da alta, feche próximo da mínima. Agora, o último padrão seria a barra de pinóquio, que chamam. São barras com cauda fora de uma zona de suporte e resistência. Então, como que funciona isso? Eu vou fazer aqui com um tracinho que é melhor. Então, a gente tem aqui, por exemplo. A gente tem um movimento. Aí, a gente chega num ponto aqui que o movimento fica assim. Então, por exemplo, ele vai fazer um suporte aqui. Então, vou fazer uma linha aqui. Então, ele fez um suporte aqui, por exemplo. Aí, de repente, você vai ter uma barra que ela vai fazer isso aqui. Ela vai fazer uma cauda inferior. E vai fazer um corpo aqui dentro. Tá? Ela vai fazer só... Ela vai dar só uma espetábia. Então, a apertura e o fechamento fica dentro da zona. Então, você tem a zona de suporte. Ela vai abrir e fechar aqui dentro. Independente da posição da abertura e fechamento. Quanto maior a barra, mais forte o sinal. Então, quanto maior tiver esse pavio aqui, mais forte o sinal. Que foi o quê? Foi um falso rompimento desse suporte. E a tendência é que ela continua o movimento de alta. Mesma coisa pra baixo também. Então, o ativo vai cair. Vai lateralizar. Aí, você vai ter aqui uma resistência pra ele subir de novo. E ele vai fazer um paviozão aqui. E vai fazer a abertura e fechamento aqui embaixo. Então, significa que ele tentou romper. Então, uma força vendedora pra manter abaixo dessa resistência. E com isso, o ativo, a tendência é jogar pra baixo. Tá? Isso é a barra de pinóquio. Certo, pessoal? Então, esses foram os padrões de reversão. Os padrões de reversão. De uma e duas barras. Tá? O próximo que a gente vai entrar é o vídeo de médias móveis. Já vou deixar gravado também. Essa semana que eu vou fazer já o upload dele. Espero que vocês gostem. E até a próxima. Valeu.